A gente tava andando de bobeira pelo bairro Quando a gente viu um assalto ali Eles roubaram um bebê e saíram dando risada E deixaram a moça sem fim Era filho do Miranha, ele ficou muito bravo Tentou pegar, mas não conseguiu O Miranha ficou maluco, ele tava cheio de raiva E a maldade controlou sem fim E se é o filho do Aranha, a gente consegue Quando crescer vai ter poder e trabalha pra mim Vai, desce daí, sai um daí, devolve o filho do Miranha Ele nos achou, não acredito a porrada, vai comer, soltar Socão no queixo, o bebê voou pra cima Eu peguei, relaxa, tá comigo, aê Segura o bebê, pega o bebê, agora eu vou dar porrada Quis roubar o bebezinho, aí já é sacanagem Queram que aprendam a nunca mexer com a gente Muito menos que o filho do Aranha Olha lá o que eu tô vendo, ai meu Deus, não acredito A gente tem que roubar o martelo do Thor Geral fala que é pesado, mas devem ser tudo fracos Vamos chegar de mansinho e vamos pegar O Thor tá vindo pra cá, Ruth, vai logo aí Tô tentando levantar, mas eu não consegui O Thor, desculpa mesmo, por favor, perdoa A gente só queria ver se era pesado Vai, desce daí, sai um daí, devolve o filho do Miranha Ele nos achou, não acredito a porrada, vai comer, soltar Socão no queixo, o bebê voou pra cima Eu peguei, relaxa, tá comigo, aê Segura o bebê, pega o bebê, agora eu vou dar porrada Quis roubar o bebezinho, aí já é sacanagem